Oi gente sejam bem-vindos olha só nós estamos galera a gente tá super ansioso para documentar para vocês os cruzeiros que iniciaram a temporada nós estamos em Itajaí e vamos falar sobre ele tamanho enfim tudo sobre o Cruzeiro MSC Harmonia que chega ao Brasil e faz a sua estreia aqui em Itajaí Santa Catarina eu sou Bial Turismo seja bem-vindo a gente também fala sobre o conteúdo de Balneário Camboriú temos o Bial Balneário Camboriú ao vivo nosso outro canal que tá aqui na descrição e também nosso Instagram segue a gente lá agora ele tá dando a volta aqui a gente vai estar mostrando para vocês quando ele passar bem aqui na frente galera o MSC Harmonia oferece cruzeiros partindo de Itajaí seis e sete noites visitando alternamente alguns destinos Ilha Grande Rio de Janeiro Brúzios galera olha que lugares incríveis né hoje viajantes também poderão optar por roteiros de sete noites visitando Ilha Bela, Ponto da Leste, Uruguai, Buenos Aires, Argentina, galera muitos lugares já né ele vai passar logo aqui na nossa frente aqui já tem até alguns destinos para dia 4 de março galera, ano que vem também ó a gente tá vendo alguns pacotes oito noites, oito noites Ponto da Leste, Buenos Aires, Ilha Bela, Ilha Grande, o navio tem capacidade para 2.600 pessoas possui uma variedade de recursos eles são gigantes galera em Santos também passa vários que a gente também tem contato com o pessoal de lá São nove bares, lounge, além de cinco restaurantes que oferecem o melhor gastronomia internacional e o navio ainda conta como três piscinas hidromassagem diversas lojas de marcas globais teatro shows lugar incrível discoteca sala de games Muitos outros lugares ali dentro também para você se divertir muito galera academia enfim e sobre os pacotes galera o valor de 4.339 sai dia 7 de janeiro de 2023 são oito diárias e é incrível Ilha Bela, Itajaí, Buenos Aires tem vários pacotes, nossa gente olha o tamanho disso caraca tem outros pacotes também galera como Uruguai e Argentina 4.229 sete dias vários galera agora a gente vai acompanhar um pouquinho olha isso galera 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ele está tocando um clássico, né? As imagens, especialmente, aqui, quando ele passa, é muito bonito. Galera, obrigado por quem está curtindo, comentando e compartilhando. Seja bem-vindo, Biel Turismo e o nosso outro canal, Biel Balneário Cambru, ao vivo. Fui.